E aí, alunos! Seja bem-vindo à Escola para YouTubers e hoje a gente vai falar dos 10 principais erros que os YouTubers iniciantes cometem. Será que você é um YouTuber iniciante, mesmo que você não tenha acabado de iniciar no YouTube? Bom, vamos descobrir! Primeiro erro é olhar para você mesmo, ao invés de olhar para a lente da câmera. E você fica checando se você está bem na foto. Olha, estou bem. Pois é, isso é péssimo. Porque é a mesma coisa que você está conversando com alguém e olhando para a testa dela. Isso não é bom para a sua comunicação visual, para a sua imagem e, claro, para o seu canal crescer. Se você não está dando atenção para a pessoa que está te assistindo, né? Você está mais preocupado com você, se você está bonito na tela, do que com a sua própria audiência. Então, tente, pelo menos assim, faça o máximo de esforço possível para se manter olhando para a câmera. E não para a sua imagem, por mais perfeita que ela seja. Segundo erro, fazer spam nos comentários. Afinal, quando a gente começa um canal, a gente acha que o único método, o único modo de crescer é fazendo com que as pessoas assistam o nosso vídeo. Então, a gente sai aos sete ventos aí, aos sete mares da internet, colocando nossos links nos comentários de todos os lugares possíveis. Então, a gente entra no canal das outras pessoas e posta o link, vai lá, se inscreve. E vamos trocar like, vamos trocar inscrito e vamos ficar famoso para caraca. Isso é a pior coisa que você pode fazer, porque você está, primeiro, irritando o dono dos outros canais. Afinal, propaganda é uma coisa que a gente não gosta de ter nos comentários do nosso canal, né? Pedindo para as outras pessoas se inscreverem. E tem mais. Quando a gente está começando no YouTube, a gente quer que as pessoas amem a gente, né? E adorem o nosso conteúdo. E quando a gente começa a fazer essa prática de fazer spam... Quase derrubei o negócio. Quando a gente começa a fazer essa prática de fazer spam, a gente faz com o quê? A gente começa a ganhar pessoas que odeiam a gente, ou seja, é totalmente o oposto do que a gente quer. Terceiro erro é que a gente quer já ser famoso no primeiro vídeo. Então, a gente sempre coloca, a gente quer colocar o quê? O nosso nome, a nossa marca em primeiro lugar. Esse erro é a gente colocar o nome do nosso canal no título do vídeo, antes do próprio título. Então, a gente começa, escola para youtubers. E aí depois, o assunto do vídeo, que é o mais importante para que as pessoas assistam o seu conteúdo. Então, esse é um erro gravississíssimo. Quer colocar o nome do teu canal no título? Pode colocar, mas coloca depois do assunto principal, que é o do vídeo. Quarto erro é a inconsistência. Ou a gente acha que a gente tem que postar vídeo pra caramba, e a gente posta quatro dias seguidos no vídeo, e depois fica um mês sem postar. Então, ter uma frequência é sempre primordial. O YouTube, o algoritmo do YouTube, entende a frequência. Então, se você posta frequentemente, o YouTube fala, hum, esse cara tá fazendo bagulho direito aqui no nosso bagulho aqui no YouTube. Então, vamos dar relevância pra ele, vamos colocar ele nas buscas, vamos subir ele nas buscas. Se você não tem frequência nenhuma e sai postando um vídeo hoje, cinco na semana que vem, não posta nenhum em duas semanas, isso é ser inconsistente. Sendo assim, você não vai ser bem ranqueado, não vai ser... Você não vai tá bem na fita com o YouTube. Basicamente, é isso. Quinto erro, não se preocupar com os segundos iniciais. Ou pior, colocar uma intro muito demorada, uma intro muito... Que não tem a ver com o seu canal. O YouTube já disse pra gente que os 10 segundos iniciais do nosso vídeo são os mais importantes. Então, se você tem uma intro, talvez seja melhor você colocar depois desses 10 segundos iniciais. E usar esses primeiros segundos pra garantir que as pessoas fiquem curiosas e assistam ao seu vídeo. Então, você fala, ah, hoje a gente vai falar sobre isso. Então, fica aqui pra você descobrir. E aí, depois você põe o seu nome lá pra pular na intro, põe o seu nome, o nome do canal, põe o nome dos seus amigos e do que você quiser na intro. Porém, esses primeiros segundos são muito, muito importantes pra você e pro seu canal. Então, a gente tem que cuidar com muito carinho deles. O sexto erro que youtubers iniciantes cometem é não se preocupar com o seu redor, né? Com onde você está gravando. Então, grava do lado de uma obra com o cara com a britadeira do lado. Ou então, grava com a avó conversando do lado, no telefone, falando alto, rindo. Todo esse barulho é só uma poluição a mais no seu vídeo. Ou seja, mais um obstáculo pra que você se conecte com quem está assistindo você. Pra que ele se inscreva, deixe um like, um comentário, compartilha. Esses barulhos em volta ao seu redor que não fazem parte do seu vídeo, prejudicam aí essa interação entre criador e espectador. Sexto erro é não se preocupar também com a iluminação. E quando você fala iluminação, o maninho já pensa, Ih, ah lá, tem que comprar luz, tem que comprar câmera, e aí vai secar. Não. Coisa de você se preocupar é simplesmente você não gravar de costas pra uma janela, mas sim de frente. Ao invés de gravar em um lugar escuro, procurar um lugar aberto. Ou então, uma janela. Então, são coisas básicas de iluminação que vão ajudar. As câmeras, seja ela o seu celular, uma câmera profissional como essa que eu estou gravando agora, elas precisam de luz. Quanto mais luz, melhor a qualidade de imagem. E imagem é muito bom pra quem tá fazendo vídeo, né? O oitavo erro é a falta de energia ao gravar um vídeo. Tem uma lenda aí, não sei nem se é lenda ou se já foi comprovado, mas que a câmera, ela suga a sua energia. Então, por mais que você esteja, uhuuu, na hora que o vídeo for terminar de editar, ele fica, uhuuu. Ou seja, suga um pouco da sua energia. Então, na hora que você vai gravar o seu vídeo, você já tem que estar 50% mais pra na hora que você editar, fique, uhuuu, do jeito que você queria. Então, um erro muito comum é youtubers aí que estão iniciando gravarem vídeos assim. E aí, tudo bom, galera? É, no vídeo de hoje... Ou seja, parece que você está morrendo. Você está escorrendo pela cadeira que você está gravando no cenário. Então, parece que dá vontade de ligar pro SAMU e te ajudar. Porque está acontecendo alguma coisa com você. Então, você estar animado, você ter energia e passar essa energia pro seu espectador é muito importante. O nono erro é muito, mas muito comum, que é ser impaciente. Então, você posta seu primeiro vídeo e você já quer que a galera, tipo, mano, quer um milhão de inscritos, cadê minhas placas? E aí, você quer ficar famoso da noite pro dia, de uma semana pra outra, de um mês pro outro? E não é assim que funciona, né? Então, esse erro de ser imediatista pode prejudicar o crescimento do seu canal. Porque você está tão preocupado com o número que você deixa de se preocupar com a coisa mais importante, que é o conteúdo e o seu público. E quem começou a te assistir agora. E esse décimo e último erro, nossa, se eu ganhasse um real pra todo mundo que me perguntasse sobre isso, achando que está abalando, mas é errado, eu, com certeza, estaria rico. Mas não estou porque eu não ganho dinheiro com perguntas, infelizmente. Mas esse erro é o seguinte, as pessoas criarem, o criador de conteúdo, fazer um canal sem foco nenhum, sem ter um nicho específico. Então, ele fala o que dá na telha, entendeu? Se caiu um avião, ele fala do avião caiu. Se o One Direction lançou uma música nova, ele está lá cantando a música nova. No dia seguinte, ele está fazendo um desafio. No outro, ele está fazendo um tutorial, um gameplay. Ou seja, um canal sem foco nenhum. E geralmente isso acontece por quê? Você pensa que você está abalando, porque você está fazendo vídeo pra todo mundo, entendeu? Todo mundo vai assistir, porque tem vídeo de tudo. Mas, na verdade, você não está acertando absolutamente ninguém. Porque quando a pessoa assiste um vídeo seu, e gosta desse vídeo, desse tema, ela se inscreve pra receber mais informações, mais vídeos desse assunto. E quando você começa a atirar pra todo lado, você simplesmente está sujando a timeline dessa pessoa com um monte de conteúdo que não interessa a ela, o que pode acarretar, e muitas vezes acontece, da pessoa se tirar a sua inscrição, porque você está sujando a timeline dela. Esses foram os 10 erros que muitos youtubers iniciantes cometem. Se eu esqueci de algum, não esquece de colocar aqui embaixo nos comentários. E tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus.